Campeonato Brasileiro, quem é a grande sensação aí do início, é muito cedo para dizer ou tem alguém aí que saiu um pouquinho na frente? Eu creio que é cedo, até porque se nós analisarmos os resultados de empate, quase que na maioria dos resultados, então eu creio que é cedo ainda. A questão de ansiedade da estreia, tudo isso influencia. Tu já tem um planejamento até essa parada que vai ter para a Copa do Mundo, tem um esboço disso ou não? Qual a tua ideia? A nossa ideia era nós iniciarmos bem o campeonato, infelizmente não conseguimos, buscarmos um resultado positivo amanhã, darmos sequência de bons resultados e bons jogos, até porque eu creio que isso vai ser importante para o decorrer do campeonato. Quantos pontos seriam aí fundamentais até a parada da Copa? Eu creio que pelo equilíbrio que nós notamos, principalmente na primeira rodada, eu creio que de 15 pontos para cima, tu já começa de 15 a 20 pontos a ter uma noção exata do que você vai necessitar depois dos outros jogos e depois do restante do campeonato. E você já disse que a dúvida é entre Júlio e César ou a Buda, né? O que te leva a essa dúvida? A dúvida é de acordo, como eu falei para vocês, com o jogo. De repente uma saída mais rápida, do meio para o ataque, vamos pegar um adversário que marca forte no seu campo, então vamos precisar de uma boa saída de bola.